Agora, a gente vai começar a falar da lesão. Só que a lesão, prioritariamente, ela altera o segmento ST, ok? Só que, antes mesmo de alterar o segmento ST, ela altera uma outra fase do potencial de ação. Bem, vamos lá. Vai continuar chegando o impulso elétrico? Claro, se não tiver falência do nosso material, que está, vamos dizer, que o ritmo é sinusal, vai chegar o impulso elétrico nesse miocardio ventricular. Chegou o estímulo elétrico no canal de sódio, vai abrir o canal de sódio? Ainda vai, show de bola. Só que, como que está ficando a minha célula em relação ao sódio? A minha célula não está aumentando a minha concentração de sódio dentro dela? Quando abrir... Gente, presta atenção nisso, que isso é lindo. Presta atenção. Quando abrir esse canal de sódio, que é o canal do tipo PVC, voltagem independente, olha o estímulo elétrico. Abriu o canal, o que vai acontecer com o sódio? Ele vai entrar na célula. Lógico, eu tenho mais sódio fora do que o dentro. Só que agora, olha que coisa linda. Só que, como é minha concentração no intracelular de sódio, porque a bomba de sódio, potássio, tepiaze, não está funcionando, não está funcionando direito, adequadamente, não está tirando sódio, então está acumulando sódio, que está trazendo água, por isso que eu tenho uma célula aqui inchada. Quando abrir esse canal de sódio, com a minha grande quantidade que está acumulando aqui no intracelular, esse sódio, que era para entrar rápido, olha aqui, né? A entrada de sódio, né? A fase zero. Olha aqui a fase zero. É quase perpendicular. Quase perpendicular com a linha de base. Não é, mas é quase porque a entrada de sódio aqui para despolarizar a célula é muito rápida, o que gera, geralmente, no eletrocardiograma, um complexo ventricular está estreito. Só que agora, como eu tenho, uma grande quantidade de sódio no meu intracelular, esse sódio vai entrar rápido ou lento? Não vai mais entrar tão rápido. Agora ele vai entrar lento. E olha só como que vai ficar. Ainda tem a alteração da onda T. Mas agora eu estou começando a alteração referente a lesão. O que é isso, Márcio? Se eu não tratar, as fases vão piorando. E aí eu tenho que tomar muito cuidado. O infarto ocluiu a artéria. Eu tenho todas as alterações ao mesmo tempo? Não. Isso vai acontecendo. Progressivamente vai piorando. progressivamente vai piorando. Então, olha essa fase aqui agora, que está começando a fase de lesão. Chegou o impulso elétrico, abriu o canal de sódio para despolarizar essa célula. Só que como eu estou com muito sódio dentro da minha célula, esse sódio agora vai entrar mais lento. Com isso, a minha fase zero, que é a fase de despolarização, ela não vai ser mais quase perpendicular. Ela vai estar mais inclinada. Por quê? Porque o meu sódio vai entrar com mais dificuldade, de forma mais lenta. Vai entrar sódio? Vai, porque eu tenho que despolarizar a célula. Só que agora com mais dificuldade, porque eu estou cheio de sódio dentro da minha célula. Olha como ficou a fase zero. Bem, se eu estou falando que está demorando para despolarizar o meu ventrículo, preste atenção. Se eu estou falando que está demorando para despolarizar o meu ventrículo, e nós vimos que a fase zero, que é a fase da despolarização, ativação ventricular, gera no eletrocardiograma o complexo ventricular, assim como está demorando a sua despolarização no eletrocardiograma antes mesmo de ter a alteração clássica da lesão, da injúria, que é a alteração do segmento ST, o que vai acontecer com essa despolarização mais lenta? Que gera o complexo ventricular? Vai gerar um complexo ventricular, entre aspas, o complexo QRS alargado. vai gerar um complexo ventricular alargado. A principal característica dos bloqueios de ramo é o que? Alargamento do complexo ventricular, gente. Alargamento. Então, um dos motivos para o bloqueio de ramo esquerdo, novo, ou supostamente novo, entrar no protocolo de infarto, como sendo no mesmo patamar de um infarto com supra, que é a alteração do segmento ST, que eu ainda não tenho, mas eu já tenho a lesão, o bloqueio de lesão, que é esse alargamento do meu complexo ventricular, com essa entrada dificultada, mais lenta de sódio, gerando essa curva aqui na fase zero do meu potencial de ação. Isso se chama, gente, bloqueio de lesão. Bloqueio de lesão, que na maioria das vezes é traduzido por um bloqueio de ramo esquerdo. Por isso que eu tenho que considerar um bloqueio de ramo esquerdo, novo, ou supostamente novo, como um infarto com supra, tá? Ou seja, um infarto mais grave, tá bom? Só que, ó, o protocolo fala que o bloqueio tem que ser o bloqueio completo, né? Só que o infarto se dá todas as alterações ao mesmo tempo? Não, lógico que não. Ria, lesão, necrose. É progressivo. Então, esse bloqueio, ele pode ser não completo, ou seja, ele pode ser um bloqueio completo. Só que o protocolo só fala, não, vou ter que considerar o bloqueio de ramo esquerdo novo ou supostamente novo para infarto com supra, só se for completo. Mas, se o paciente tiver com o bloqueio incompleto, ramo esquerdo, novo ou supostamente novo, mas incompleto, infelizmente, para alguns profissionais, esse paciente não vai entrar no protocolo. Ou seja, vai perder tempo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, nós vamos entender o que acontece na célula para que haja a verdadeira lesão, a fase da lesão, que é a alteração clássica, que é a alteração do segmento ST. Março, qual a alteração? É no segmento ST? Eu vou ter o supra desnivelamento ou o infra desnivelamento do segmento ST. Sim, Março, mas qual a alteração da lesão? O supra ou o infra? Ah, as duas. As duas, eu vou ter uma ou outra. Por quê? Por quê? Ou eu vou ter supra, vou ter infra. Ah, eu lembro, Março, é a oclusão total do vaso, eu vou ter supra. Alteração elétrica se dá pelo vaso? Não, se dá pelo músculo cardíaco. Logo, se vai ter supra ou infra desnivelamento do segmento ST, vai depender da região do músculo cardíaco que está sendo afetado por uma isquemia miocárdica, chegando agora na lesão. Por quê lesão, Março? Porque isquemiou e não foi tratado. Então, passou de isquemia, agora está chegando na fase da lesão. ou seja, por isso que existe aquela expressão. Tempo é músculo. Porque a fase de isquemia, viu que só alterou o potássio? Só alterou basicamente o potássio. Se reestabelecer aquele fluxo, normal, não altera nada. Agora, na lesão, vai depender do tempo. Porque se for muito precoce o meu tratamento, pode ser que eu não tenha sequela nenhuma. porém, já na fase da lesão, se demorar, eu já posso ter sequela. Ok? Então, vamos entender a fase da lesão. Vamos lá. Bem, como nós vimos, o que acontece? Eu estou ficando com muito sódio dentro da célula e está saindo potássio, só que não está chegando e não está voltando. Então, eu estou ficando com o quê? Com uma concentração de potássio aumentada aonde? No meu extracelular, que não está voltando. Com isso, gera um edema intersticial de potássio. Esse edema intersticial de potássio, com o aumento da concentração de potássio fora e esse aumento de concentração de sódio dentro, que não está tendo a troca, ou seja, o equilíbrio, está ficando assim, o meu gradiente elétrico, ele agora se aproxima de zero. O que é isso, gradiente elétrico? Lembra que o normal, o em repouso, a minha célula ficava em menos 90? Não era isso? Então, o meu gradiente elétrico agora, em relação ao extracelular com o intracelular, ele se aproxima de zero. como se aproxima de zero, aí vai depender de literatura, aqui nós vamos usar, menos 60 milivolts. Deixa eu ver se vai abrir. Menos 60 milivolts. Essa diferença do gradiente elétrico em passar de menos 90, opa, peraí, lembra o que eu falei para lembrar de uma palavra? Que menos 90 era o quê? Arbitrariamente considerado zero? Ou seja, em repouso, menos 90, a célula tinha que estar no eletrocardiograma como? Uma linha isoelétrica, igual ao zero, linha reta. Agora, com essa diferença de gradiente, esse aumento do meu gradiente elétrico chegando próximo de zero, passando de menos 90 a menos 60, ou seja, não aproximou de zero? Estava em menos 90, agora está em menos 60. Aproximando de zero, notem que menos 90, eu tenho uma linha reta no eletrocardiograma igual à fase zero. Foi? Ok? Só que, com essa diferença, alteração na diferença de potencial na fase de repouso de menos 90 para menos 60, peraí, menos 60 é igual a menos 90? Não, não é igual a menos 60. Então, menos 90 vai ser igual a zero. ou seja, a linha reta. Menos 60 não. O menos 60 vai fazer com que a minha linha de base desça. Ok? Isso, no eletrocardiograma, não altera. A linha de base, ou seja, a minha célula em repouso, ela não se altera. Tem um exame, só que agora eu não vou lembrar o nome, é magneto, alguma coisa. Ele consegue ver esse rebaixamento da minha linha de base. o eletroconvencional, não. O eletroconvencional vai fazer o quê? Vai permanecer a minha linha de base, só que agora a fase zero, ela não mais vai estar em zero na linha de base, ela vai estar acima da linha de base. Por quê? Porque essa fase zero agora, ela está alterada devido essa descida da minha linha de base, que era para ser em menos 90, só que agora está devido a essa lesão miocárdica, essa concentração aumentada de potássio no extracelular, formando um edema intersticial de potássio, está fazendo com que o meu gradiente elétrico fique mais próximo de zero. ou seja, passa de menos 90 para menos 60 milivolts. Essa descida no eletrocardiograma não aparece, eu só tenho uma linha reta. O que vai gerar agora é a subida da minha fase zero. Onde que eu vejo na eletrofase zero? No segmento ST. Bem, se eu tenho a subida do meu segmento ST, logo no eletrocardiograma, eu posso falar que eu tenho um supra-desnivelamento do segmento ST, tá bom? Isso daqui eu só estou te mostrando o que ocorre na célula. Isso aqui é a fase da lesão, ok? Ok? eu só estou te mostrando. Obrigado.